Pois é, nós ouvimos as palavras do nosso deputado Gastão Guilherme. Eu sei, o candidato de Vinda foi aquele que foi o maior prefeito. Para o por causa de voto, companheiro externo. O candidato bom não promete que o eleitor bom não é. São comigo é sem conflitos e nós não precisamos de guerra. Recebem da tua mão o tido da nossa fé. Olha isso aqui. Música Participação da Garocada Neal Moral aqui da Prefeitura do Legislativo do São Domingo. É isso? Música 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 Para elegermos novamente, Castão Dias Vieira, esse homem que mudou a cara do Maranhão, que mudou a educação do Maranhão. E também, para colocarmos na Assembleia Legislativa, Marcos Cavalic, esse homem que fez a reforma da guerra do Maranhão, que vai dar apoio ao pequeno produtor rural. E também elegermos Joaquim Nagibiaico, filho saudoso Nagibiaico, deputado Nagibiaico, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nós iniciamos ouvindo a Palavra de Deus com a missa no outro dia, terça-feira, um culto em reação de graça. Depois, foi ontem, ontem foi, ontem, atividades culturais que foram apresentadas aqui na Barça. E hoje, a cristã é o só que não é que o povo. Então, eu vou pedir à professora Pátia para cantar o hino de São Domingos, porque eu sei que existem muitas pessoas que não conhecem. Queremos cantar o hino de São Domingos, em homenagem à nossa cidade, que era também o hino de Peá, José da Saiana, também, que está inventariando o... José da Saiana, não é, senhor? A가지고 de 1-3-3-3-3-3-4-5-2-3-3-4-5-3-0-5-4-2-3-2-3-4-2-3-3-4-1-4-3-4-0-5-4-3-2-3-6-4-3-3-4-3-4-3-3-6-2-4-4-3-2-2-3-4-4-0-2-1-2-3-4-4-1-2-2-3-4-4-3-4-4-3-4-4-3-4-3-4-1-3-4-6-4-4-5-5-3-4-4. Teu futuro é promissor, teu presente é de vida, tua vida é de amor. Panta, canta, mocidade, com prazer e concedor, o teu hino de esperança na alegria e na dor. Talvez todo é São Domingos, é o nosso canto de louvão, 24 de setembro, grande data fundação. Dessa terra altaneira, que agrandece o coração, de seu filho da criança, de seu filho juvenil. Panta, canta, mocidade, com prazer e concedor, o teu hino de esperança na alegria e na dor. Talvez todo é São Domingos, é o nosso canto de louvão, 24 de setembro, grande data fundação. Dessa terra altaneira, que agrandece o coração, de seus filhos da criança, de seus filhos juvenil. Canta, 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 mocidade, com prazer e concedor, o teu hino de esperança na alegria e na dor. Canta, 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 mocidade, com prazer e concedor, o teu hino de esperança na alegria e na dor. Neste 24 de setembro de 1998, eu gostaria de fazer uma saudação especial a todo o povo de São Domingos, que construiu e que fez a riqueza da nossa terra. Gostaria também, nesta oportunidade, de fazer uma saudação especial a todos os nordestinos que vieram para São Domingos. Nordestinos do Piauí, nordestinos do Ceará, nordestinos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Aragoas, de Sergipe e da Bahia. São Domingos é formado por esses nordestinos que produz e conseguiu colocar São Domingos como o maior produtor de abacaxi do estado do Maranhão. E nesse momento, eu gostaria de saudar esses bravos nordestinos. E isso aconteceu a partir de 1998, quando o povo bravo de São Domingos resolveu eleger Zada Folha, prefeito de São Domingos, do Maranhão. Aí sim, São Domingos começou a prosperar. São Domingos começou a mudar. E veio também, com esse ilustre empresário de São Domingos, Antônio de Castro Nogueira, também que deu continuidade ao trabalho de Zada Folha. E é com esse dinamismo, é com esse objetivo, que é que estamos nesta noite, para reelegermos, no dia 4 de outubro, a nossa governadora, Rosiana Sarveio, para elegermos João Alberto, senador da República. Para elegermos novamente, Castão Dias Vieira, esse homem que mudou a casa do Maranhão, que mudou a educação do Maranhão. E também, para colocá-los na Seleira Legislativa, Marcos Cavalic, esse homem que fez a reforma agrária do Maranhão, que vai dar apoio ao pequeno produtor rural. E também, elegemos, Joaquim Agibiaico, filho de um saudoso Agibiaico, deputado Agibiaico, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Muito bem, muito obrigado e até a próxima oportunidade.